Meus irmãos e minhas irmãs, gotas de cura interior, peçamos a nossa Mãe Maria, sua intercessão por nós, nesse nosso processo de libertação. E Padre Léo continua nos dizendo, o perdão é como uma fisioterapia, leva tempo, exige esforço, dói na hora, parece aumentar a ferida, necessita de persistência, mexe com a área machucada, incomoda e cansa. Mas cada um desses atos é uma gota divina para a libertação de nosso coração aprisionado na mágoa e no ressentimento. Muitas vezes dói falar do perdão, lembrar de pessoas, situações que machucaram, que ofenderam, que nos traumatizaram, que nos trouxeram grandes males. Por isso que é importante essa fisioterapia do coração, com a Eucaristia, com a confissão, com a adoração eucarística, com a oração pessoal, a leitura bíblica. É importante essas ferramentas necessárias para deixar que Deus vá operando e ter esse desejo de colocar no coração de Deus todas essas situações que feriram e ferem ainda hoje a nossa alma. Por isso não desista, não tenha medo, lute, seja corajoso. Você vai conseguir vencer o pecado, você vai conseguir perdoar, você vai conseguir amar novamente. Tenha essa certeza. E é o que nós queremos pedir a Jesus, por intercessão do servo de Deus, Padre Léo. E rezemos juntos, continuando o nosso terço mais um dia, o segundo mistério do terço das famílias. E neste mistério vamos contemplar a obediência das famílias. Fazei tudo o que Ele vos disser. Buscar viver a obediência à Palavra de Deus e a tudo o que Jesus tem a nos dizer. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Sagrada Família de Nazaré, protegem nossas famílias. Jesus, hein! Jesus, Maria e beiam! Chegum! Jesus, Maria e beija-n campus. Eu estou a descontidão.